O blogger vocês conhecem, Wilson Música, promove novidades Fico só sozinho, já me sinto bem, não preciso de ti, só de vinho e dinheiro Só cumprimento quem quero, tamo de volta a ti porque Eu só quero fazer a minha massa, relaxa com bralha, chila com essas babies, um cojo Muitos disseram que eu era teimoso, olha só pra onde que ela me trouxe Eu tentei ser social, vi que confiaça que a fim não é mau Já fui julgado sem um tribunal, mandei fuga o feridito final Trocou motivo a rolar no Benz, são mais de quatro patrocinam a gang Cê tá com raiva, trabalha também, tá amamantando essa porra do gang Eu não sou gesta, meu mano, sou chique, chique Eu faço o estilo da tua chique Misco morreu no meu carro, freak Depois vendei com a minha, click Deixa só fazer o meu cash Controlo o tempo, bro, fica atento aos sinais Há tanto tempo a dominar isso Fica tipo a Nisco é do meu pai Uma moda no pé Eu já cansei de paticar e é Um rapper da Nisco tá meu dever Essa minha vida, nem gosto de ver O meu corpo humano tem que crescer Vou jargar o gajo e esperar para ver Quem ser famoso e me irrita a TV Daqui a pouco eu já nem vou escrever Para te ver, tu te irei de pular És o mais foda, nunca ouvi falar Tô numa wave que nem tô a nadar Essa boa vida que vai me matar Não faço o que quero, não faço o que queres Meu tempo é dinheiro, tu tens de pagar Diz que eu bemo a mãe, não tá aí no bar O que ela faz, mano, é só copiar É muito chilo, mas não perco o foco Para de falar da vida do outro É muito drip para hidratar Mildas tão loucas, não querem largar Desce pau longo, sou muito louco Entro na roda e nem é pra dançar Se tô estressado, vou para o Delmar Ou numa ilha para relaxar E eu tenho que sair de Angola Parto dessas miúdas que pede esmola É muito reira querendo que eu caia Mas é impossível, tô a benção da mama É muito easy que o ré quando eu chore Verdade doi, mãe, não quero que chores Não tens lilás no meu bolso, dar money Tá recheado, puto é muito money Yeah Passo money today Eu é drip, muito hype, nigga, sabe bem Yeah Tô na boda com a minha gang Quando vamos, nigga, sente que o boda acabou Yeah Com cumprimento quem quero Também sou bem fresco Bitch, não te quero Bitch, não te quero Deixo em desespero Sem niggas que querem pausar com esse negro Um blogger vocês conhecem Wilson Music Promove novidades Teremis Heinis Teremis Íritis Teremis Teremis Continęis Teremis 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 Obrigado.